Eduardo Lopes, Singenta, estamos aqui num pivô de grão em frente à variedade hélio, uma variedade que a Singenta lançou em 2014 no mercado nacional, uma variedade que faz os dois mercados, silagem e grão. Esta variedade é destacada pela grande resistência à cama, porque tem um excelente sistema radicular e que lhe dá características na tecnologia Artesian. Uma variedade que produz muito grão pelas produções que temos obtido ao longo dos anos para grão e depois para a silagem pelo porte de planta que tem, temos uma excelente variedade para a silagem.